Vós-me ser quem me matar. Pensa que eu não sei. Vós-me ser não me engana. Acharei que eu seria tola mesmo. Querer matá-lo na frente da polícia? Na frente de tantas testemunhas? Não, Leôncio. Eu só quero comprar a Isaura para ajudar o senhor Miguel. Se o sargento não estivesse aqui para protegê-los, eu realmente seria muito cruel com vós-me ser. Temos muito dinheiro, senhor Leôncio. Com certeza podemos aumentar a disputa nesse leilão. Sim, não é dinheiro o que o senhor deseja? Na minha casa o senhor não entra. Nem o senhor, nem essa vagabunda desclassificada. Há quem chamam de gondessa. Vós-me ser! Vá engolir cada insulto com seu próprio veneno, canalha! É ele. É o Álvaro. Vamos, Geraldo, vamos estar lá com ele. Branca, também não precisa ter um ataque de histeria só porque o senhor Álvaro chegou. Mas eu quero que ele me veja aqui, Geraldo. É muito importante para mim, meu irmão, que ele saiba da minha presença em campos. Vá se atirar toda a foguetada nos braços dele, ou senão vá assustá-lo com tamanho ímpeto. Sem mais delongas, Geraldo. O senhor Leôncio com certeza vai expulsar o Álvaro deste leilão. E eu quero falar com ele antes. O assunto é esse de tão urgente que Vasmissê tem a falar com o senhor Álvaro, hein? Quero contar que vi a Isaura agarrada com aquele rapaz lá na cozinha. Fiquei sabendo que é o irmão de dona Malvina. Senhor Henrique. Aquela roceirinha. Aquela roceirinha sonsa. Não sabe com o que ela foi se meter. O senhor Álvaro acha que pode me agredir covardemente, como fez em São Paulo? Covardemente não, senhor Leôncio. Eu lutei contra a vós, Messias, de mãos limpas. Estou em minha casa, sou o dono. Aqui só entra quem eu quiser. Mas você até no jornal anunciou esse leilão? Pois então não vai mais haver leilão. Acabou. Não, senhor meu marido. O leilão há de acontecer, sim. Mas sem as pessoas consideradas indesejáveis em nossa casa. Não vamos fazer essa desfeita aos outros compradores que estão esperando. Aliás, eu vou ordenar ao seu Martinho que comece esse leilão imediatamente. Eu já vou, Malvina. Eu só vou terminar de dar as últimas ordens por aqui. Faça o que combinamos. É, dê o lance mais alto, seja ele qual for. O sargento também está proibido de entrar aqui. Mas, senhor Leôncio, eu gostaria muito de participar. É uma belíssima escrava e gostaria muito de tê-la para mim. Não, sargento. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Se está com os meus inimigos, é meu inimigo também. O sargento também está proibido. Saia da minha casa. O senhor Álvaro, a condessa, o sargento, fora daqui! Mas, pelo menos, podemos esperar o final do leilão? Esperem lá fora, na estrada, do outro lado da minha porteira. Estava com esperança de cancelar esse leilão. Mas, com licença, vou encontrar Malvina antes que ela continue esse leilão sem mim. E, definitivamente, eu não quero mais a polícia em minha casa. Francisco e Raimundo, fiquem de olho para essa gente não entrar mais aqui. Sim, senhor. Senhor Álvaro, senhor Álvaro, meu querido. Que coincidência encontrá-lo aqui. Senhorita branca. Se bem que eu não acredito em coincidências. Penso antes que é o destino que quer que nos reencontremos. Doutor Geraldo, meu amigo. Vós-me ser a minha última salvação, amigo. Compre a escrava para mim, pelo amor de Deus. Teu lance mais alto por ela, seja ele qual for. O Geraldo não vai fazer isso. Eu o proíbo, meu irmão. Mas... Por que não, senhorita branca? Porque... Porque eu não admito. Eu não posso admitir. Eu não posso admitir que o senhor Álvaro que iria privilegiar a escrava em vez de... Ai, não posso mais falar. Perdoe-me, senhorita branca, mas é a minha felicidade que está em jogo. Amo Isaura com toda a força do meu coração. E a paixão por ela é enorme. Para, definitivo. Para com isso. Pare com isso, senhor Álvaro. Pare de me torturar. A mulher que o Vós-me ser diz que ama, a escrava roceira, estava aos beijos e abraços com o senhor Henrique, irmão de Dona Malvina, lá na cozinha. Eu vi e não foi bem assim, branca. O senhor Henrique reencontrou o Isaro e estavam se abraçando. Não houve beijos. Mas o Vós-me ser, afinal, está do lado de quem, Geraldo? Não da mentira, com certeza. Pode começar o leilão, senhor Martinho. Mas não vão trazer escrava? Será mesmo necessário? Sim, os compradores gostam de examinar a mercadoria. Eu vou mandar buscar a escrava. Faça isso por mim, coronel. É o bem que o senhor estará fazendo. Compre a Isaura por mim. Eu quero dar liberdade a ela. O que você está fazendo aqui, ô? Tira essa sua feiura do caminho, ô criatura desprezível. Eu não sei como eu ainda tolero aqui minha propriedade, ô enxerido. O que você está fazendo aqui? Você deveria estar lá no jardim, com os caramujos e as lesmas. Criaturas tão nojentas como você. Ai, senhor Leão, o senhor está com raiva, né? O senhor está nervoso, né? Porque o senhor vai ter que vender a Isaura, né? Eu estou um monstro. Eu estou com tanta raiva que me dá vontade de matar alguém. Você! A Isaura! Quem comprar a Isaura? Senhor Leão, o senhor me perdoe, mas eu também gostaria de comprar a Isaura. Mas que ideia! E você? Lá tem dinheiro para comprar a Isaura, meu caro? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eu não tenho tanto dinheiro como o senhor de Aís Fazendeiro deve ter. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho sim. Ai, eu, 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 eu sou tão feliz com a Isaura. Ah, sim! Senhora Condessa, não posso fazer isso. Não posso competir com o meu próprio filho pela posse da escrava. Henrique está aí com 50 contos de réis na algibeira por conta dos diamantes que garimpou. Mas ela não ama seu filho. Ela ama o senhor Álvaro e o senhor Álvaro também a ama. Compreenda, senhora Condessa. Não posso tirar a mulher que meu filho ama e dá-la aos braços de um outro homem. Ainda que eu esteja desesperado de medo de que meu filho vença este leilão. Não posso. Peço-lhe desculpas e, com sua licença, por favor, dê minhas lembranças à senhora Dona Gioconda e a seu irmão Gabriel. Fique com Deus. Com licença. Malvina, minha filha. Você não tem espelho, não é, Belchior? Um homem horroroso. Velho, corcunda, com esses dentes podres, com essa sobrancelha de lubisomem, pudesse merecer o amor da Isaura. O senhor fica me elogiando aí, né, só para ganhar tempo, né, e ficar pensando assim, como é que o senhor vai fazer para não vender Isaura, né? Sabe, Belchior, que às vezes você me surpreende. Você não é tão burro quanto parece. Então, senhor Leão, o senhor então me deixa tentar comprar Isaura, deixa? Eu deixo, Belchior. Eu ainda lhe digo mais, dê o lance mais alto que puder, cubra todos os lances, entendeu? Mas, senhor Julião, eu só tenho um pouco mais, assim, de dez contos de réis, eu não posso, eu só tenho isso, mas não posso, não tenho mesmo. Dinheiro eu consigo para o senhor depois. O importante é que Isaura não saia da fazenda. Olha, seu Belchior, se tem alguém que merece comprar a escrava, é o senhor. Vou buscar a Isaura. Ai, meu Deus, o que eu faço agora, meu Deus, o que eu faço? Eu conto com a sua compreensão, meu amigo. Compre Isaura para mim, não a deixe cair em mãos de outro. Vou ver o que posso fazer, meu amigo. Venha nos visitar, doutor Geraldo, quando tiver uma oportunidade. Farei isso com prazer, senhora condessa. Agora vamos, minha irmã. O senhor Leonso quer que vocês fiquem inspirando lá fora. Vamos, senhora condessa. Vamos, senhor Álvaro. Nós já fizemos aqui o que podíamos. Vamos esperar o resultado desse leilão lá fora. Vamos. Chegou a hora do leilão, Isaura. Eu estou desesperado. E é verdade que eu consegui expulsar o Álvaro e a Tomásia. Mas eu não esperava pelo Henrique. Eu não posso expulsá-lo como eu fiz com os outros. Qualquer destino vai ser melhor, senhor Leonso, do que continuar a ser sua escrava. Eu podia estourar os seus miolos e acabar com esse pesadelo. Mate-me, senhor Leonso. Faça o que fizer, tenho fé em nosso senhor. Isaura, eu não admito perdê-la. Nem para Henrique, nem para ninguém. Posso matá-la e dizer que o senhor é seu idoso? O senhor pode não acreditar em Deus. Mas eu tenho fé... que o senhor vai sofrer e pagar por todos os seus crimes até se arrepender. Eu sofro, Isaura. Um tiro só. Sem testemunhas. É tudo o que eu preciso para ter certeza de que você não vai ser de mais ninguém. Não. Mãe, 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 Mãe. Luz do sol que clareia a terra Um novo dia amanhã festeja Leva toda a tristeza Abençoa toda a natureza Por que eu não consigo matá-la, Isaura? Por quê? Por que eu não consigo consumar essa tragédia? Leôncio? Leôncio, o que você está fazendo? Nossa, Zé Deus, a minha senhora Ela estava debochando de mim e eu fiquei muito irritado Eu quero dar um tiro na cabeça dela Guarde essa arma, Leôncio Leôncio, guarde essa arma Não vá agora acabar essa história com uma tragédia e um banho de sangue na frente de tantas testemunhas Leôncio Por favor aceite o curso da vida como um rio que sempre procura o caminho possível até atingir o mal Leôncio Faça o que tem que ser feito Conforte-se que eu eu sou sua esposa sou formosa sou prendada e eu amo, Leôncio Por que tem que procurar como uma escrava longe do casamento a felicidade que podia ter comigo? Eu não posso voltar para a sala nesse estado Perdão, Malvina Deve ser algum feitiço dessa escravinha Ainda chora por causa da escrava na minha frente Leôncio, mas você não vê o que está fazendo O que ela faz? Lembra a minha mãe Deve ser por isso que eu estou chorando É mentira Mas você está chorando porque a ama e sabe que vai perdê-la para sempre Eu não vou arruinar a minha vida Leve a escrava para o Leilão, Malvina Belezaura Vamos acabar logo com isso Não 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 Mas você Não se atreva, Geraldo Não se atreva a participar deste leilão Branca Álvaro não a ama minha irmã E jamais vai amá-la. Vai sim. No dia em que ele perder as esperanças de ter a Isaura, vai sim. Mas você não pode me trair. Não pode comprar a escrava para depois entregá-la ao senhor Álvaro Geraldo. Ou jamais, jamais vou perdoá-lo. O senhor Martinho, o meu marido já vem, mas disse que o senhor já pode começar o leilão. Pois não, senhora Malvina. Muito bem, então vamos começar o leilão. Uma escrava como essa, não pode ter preço mínimo inferior a 10 contos de réis. Alguém dá 10 contos por ela? Eu dou, eu dou 10 contos de réis pela minha querida Isaura. Pois eu dou 12 contos de réis. 15 contos de réis. Eu dou 20 contos de réis. Não, Geraldo! Ah, minha amiga, não devia deixar esse molequinho tão agarrado após mecer. Mas parece um carrapatinho. Pedrinho, é um menino tão carinhoso. Tô achando que a senhata quente. Ai, eu estou mesmo um pouco febril, com calafrios. Com licença, minha amiga, deixe-me sentir sua temperatura. Perpétua? Pois mecer está muito quente? Está ardendo em febre? É, eu não estou me sentindo muito bem, mas eu não sou de me queixar. Eu sou a última a admitir. Quando eu fico doente? Pois mecer devia escrever a seu filho. Não. A Álvaro precisa estar aqui ao seu lado para lhe cuidar. E não atrás de uma escrava que sequer lhe pertence, minha amiga. Não, eu não quero preocupar meu filho. É um resfriado, uma febre passageira. Dona Estela tem razão, Pedrinho. Não fica muito perto de mim, não. Eu estou adoentada e você pode se gripar. Quer que eu faça alguma coisa para assinar? Não precisa não, meu anjo. Você é um amor. E você é um menino muito lindo. Vinte e dois contos de réis. Pare com isso, Henrique. Desista dessa asneira de comprar escrava para casais com ela. Ora, deixe-me, meu pai. Agora o dinheiro é meu. Pois eu dou vinte e três contos de réis. Vinte e cinco contos de réis. Mas é uma fortuna. Nunca se viu uma escrava valer tanto assim. Vinte e cinco contos. Alguém dá mais? Encerro o leilão, senhor Martinho. Parece que ninguém quer pagar mais pela escrava. Vinte e cinco contos de réis. Alguém dá mais? Dou-lhe uma. Vinte e cinco contos. Dou-lhe duas. Dou trinta contos de réis. Pare com isso, Geraldo. Branca, não posso deixar de fazer o que é certo por causa de um capricho seu. Trinta e cinco contos de réis. Dou quarenta contos de réis. Dou quarenta contos de réis pela escrava. Eu te odeio, Geraldo. Eu te odeio, meu irmão. O que você está fazendo comigo não é justo. Me está tirando a última esperança de felicidade. Eu te odeio, meu irmão. Leôncio, meu marido. Leôncio! Leôncio! Meu Deus, será que o senhor Leôncio se matou na cozinha? Ou será que alguém o matou? Fique. Fique. Pode ser perigoso, Geraldo. Leôncio! Leôncio! Graças a Deus! A arma caiu. Foi um tiro acidental. Que susto nos pregou, o Renuncio. Ainda bem que não aconteceu nenhuma tragédia. Bem, eu vou voltar para o leilão. Já estou quase vitorioso. A Isaura vai ser minha. Finalmente. Depois conquistá-la vai ser apenas uma questão de paciência. Oh, seu Leôncio. Graças a Deus. Nós ouvimos o tiro e a senhora estava matando o senhor. Pouco o senhor estava matando alguém. Está tudo bem? Foi um tiro acidental. Nada demais. Ninguém se feriu. Podem voltar à guarda lá na frente. Chegou. Dá licença. Dá licença. Licença, senhora. Vamos, meu irmão. Vem, vem, vem. Malvina, minha filha. Não deixe o Henrique comprar a Isaura. O que eu posso fazer, meu pai? Se o meu filho se casar com essa escrava, eu morro de desgosto. É isso que você quer para mim? Não, meu pai. Pois então. Parem agora com esse leilão. Digam que não querem mais vender a Isaura ainda há tempo. Eu não posso, meu pai. Seria uma desfeita com todas as pessoas que estão aí. E depois, meu pai só pensa em Henrique. Não sabe todo o sofrimento que Isaura me causou. Toda a questão é que eu tenho dois motivos para vender a Isaura. O primeiro é que a minha esposa quer se ver livre dela. O segundo é que eu tenho que conseguir o dinheiro para pagar as minhas dívidas e a hipoteca. Ou eu vou perder a minha fazenda. Leôncio. Leôncio, eu cubro as suas dívidas se vós me vocês cancelarem esse leilão. Eu ajudo a saudar essa hipoteca. Eu faço qualquer coisa para evitar que o meu filho fique com a escrava. A vida dele será um inferno ao lado dela, Malvina. Ainda mais agora que ele sabe que ela não o deseja. Mas só que... Henrique não pode saber disto. Porque senão irá me odiar pelo resto da vida. Isso resolve o problema do dinheiro. Mas não resolve o meu problema, Leôncio. Eu quero Isaura fora dessa casa. Eu tenho a solução para todos os nossos problemas. Fazemos a vontade do meu pai. Dando a liberdade a Isaura. E casando. Mas não é possível. É a voz no ser mesmo que está falando. Malvina, é o melhor que eu posso fazer. Repita, Leôncio. Por favor, repita. Acho que eu não entendi direito. Qual é mesmo a sua proposta? Malvina, às vezes o homem tem que colocar a mão na consciência. Vamos fazer a vontade do seu pai. Impedindo Henrique de desgraçar a sua vida por causa de uma escrava. E vamos fazer a vontade, a última vontade do meu pai e da minha mãe. Casando e dando a liberdade a Isaura. A esta hora, a minha filha deve estar sendo leiloada. A esta hora, amanhã, eu vou estar morto, Sr. Miguel, enforcado. Ah, Sr. Coqueiro, procure fortalecer-se na fé de Nosso Senhor. Como eu posso crer? Fé? Como eu posso crer? Eu, inocente, vou ser enforcado. Jesus Cristo também era inocente e foi crucificado. Que justiça é essa? Que é capaz de errar a ponto de condenar o inocente a pena de morte? Não dá uma pessoa sem culpa para a forca, meu Deus. Mas a justiça de Deus não falha nunca, Sr. Coqueiro. Benditos os que morrem injustiçados porque deles é o reino dos céus. Fiz muitas inimizades poderosas nessa vida. Por causa das minhas terras e das mulheres também. É. O jornal foi muito cruel com o Sr. Coqueiro. A imprensa? A imprensa me condenou. Sem sequer ouvir o que eu tinha a dizer sobre os fatos. Colocaram-me esse apelido infamante. A fera de Macabu. É, o crime causou muita revolta no povo. Eu sei. Oito pessoas assassinadas a golpes de foice, paulado e facão em minha fazenda. Sr. Miguel, os meus inimigos viram que era a oportunidade perfeita para se livrar de mim. E eu fugi, com medo de ser linchado. Eu me lembro. Eu me lembro quando se fosse hoje. Muitos comentaram a sua fuga. Foi um erro. Peguei o meu cavalo e galopei para longe por dias e noites. Até ser preso. Por causa da fuga e da discussão que eu tive com o colono, pai de minha amante. Todos acham que fui eu o mandante do crime. E eu... Não tive nem oportunidade para me defender. E a esta hora, amanhã, Sr. Miguel... Eu vou estar morto e enforcado. Vamos rezar juntos, Sr. Coqueiro. Agradeço a Deus pela vida que teve. Faça as pazes com o nosso Senhor. O homem de fé entrega a sua alma ao Criador sem receio, sem medo algum. E no último instante, Sr. Coqueiro. Faça o seu coração vibrar de amor pelas coisas divinas. Peço perdão a todos. Mas foi um disparo acidental na cozinha. Está tudo bem. Bom, Srs. e Srs. Vamos então retomar o leilão da escrava Isaura. O último lance foi de 40 contos de réis. 45 contos de réis. 45? É a minha oferta pela Isaura. Dou 50 contos de réis. O Sr. Henrique não há de vencer essa disputa. 50 contos de réis, senhoras e senhores. Jamais que eu saiba, na história do Brasil, uma escrava alcançou esse preço de um leilão. Esperem, senhores. Sinto muito. Mas vamos ter que interromper esse leilão. Mas por que que vai interromper o leilão? Acho até bom. Acho até bom. Porque eu já estava vendo que eu não ia conseguir comprar os seis, Isaura. Eu já estava em 50 contos de réis. É muito mais do que eu tenho, né? Sr. Leôncio. O senhor me desculpe, mas eu estou muito decepcionado. Só vai ser compensado. Afinal, veio aqui a trabalho. Não, Sr. Leôncio. Meu cunhado não pode nos fazer essa afronta. Eu sinto muito. Mas não vamos mais vender a escrava, meu cunhado. O senhor convocou publicamente esse leilão. Até pelos jornais. Reuniu em sua casa os principais senhores de terra das vizinhanças. E agora quer desistir de vender a Isaura? Por motivos de força maior, eu vou ter que cancelar esse leilão. Eu sei muito bem que motivos são esses. Meu cunhado quer cancelar o leilão porque viu que eu ia comprar a Isaura. Não suporta a ideia de perdê-la para mim? E vós me simam, Vila. Não está de acordo com esse cancelamento, está? Eu... Eu sinto muito, meu irmão. Mas eu... Eu estou sim, de acordo com o meu marido. O leilão está cancelado. Pedimos desculpas a todos, mas vamos mandar servir os melhores vinhos que temos na adega. Para compensá-los a cavalgada até aqui hoje. É. Isso é um conluio. Meu cunhado, minha irmã e meu pai. Por favor, Henrique. Sem escândalos, rapaz. Conforme-se. Vós me e seis não contavam que eu ia chegar aqui, forrado de dinheiro, para arrematar a Isaura em um leilão. Meu irmão. Depois conversamos sobre esse assunto, com calma. Não na frente das visitas. O senhor Leôncio cancelou o leilão na última hora. E todos os compradores já estão indo embora. É um sujeitinho difícil, esse senhor Leôncio. Eu gostaria de ficar por aqui mais um tempo para ter certeza que nenhum tipo de confusão vai acontecer. Logo em seguida eu escolto a senhora Condessa e o senhor Álvaro de volta até a sua fazenda. Obrigada, senhor sargento. Nada feito, senhor Álvaro. Mais uma vez o crácula do Leôncio conseguiu ganhar tempo para ficar ao lado de Isaura. A senhora tinha razão, Condessa. Ele não vai vendê-la jamais. Mas dessa vez eu tinha tanta esperança. Olha, o André escondido ali, ó. Eu vou lá falar com ele. Ele está muito próximo. Cuidado para não chamar a atenção do sargento nem dos guardas. O que foi que aconteceu naquele leilão, senhor Álvaro? Eu vi que o pessoal estava indo embora da fazenda. Quem foi comprar o Isaura? Ninguém, André. O Leôncio suspendeu o leilão. Não vai ter outro jeito. Isaura vai ter que fugir de novo. André, presta bem atenção. Eu preciso ver Isaura. Diga-me como faço para chegar escondido até a Casa Grande, sem ser visto. Cosme, você tinha me dito que há uma trilha pela mata. É só o senhor seguir aqui em Telriacho. Depois dobrar à direita. É muito perigoso, senhor Álvaro. Mas eu tenho que aproveitar enquanto há convidados, André. E eu vou buscar a Rosa e vou voltar para o quilombo. Olha, dê meu adeus a Condessa. Boa sorte, senhor Álvaro. Depois eu volto com mais gente lá do quilombo. Vamos ver se vocês vão precisar de ajuda para tirar Isaura de lá. Obrigado, meu amigo. E vá com Deus. Eu vou tentar falar com Isaura lá dentro da fazenda, Condessa. Não se arrisque, senhor Álvaro. Eu preciso, Condessa, aproveitar enquanto há convidados e tentar minha sorte. Eu preciso ver Isaura. Está bem. Eu vou tentar distrair o sargento e esperá-lo aqui. Obrigado, Condessa. Eu vou embora dessa casa. Eu vou levar todas as minhas sabalão, minhas joias, meus sapatos. Não interessa que eu vou para o quilombo, vou carregar tudo comigo. Mas ficou pesado. Como a gente junta cacareco na vida, pai do céu. Ai, está quase na hora do André chegar para me levar para o quilombo. Eu é que não vou mais ficar nessa casa. Viver no resto da vida sorteira de escravo de meu pai. Não vou, não. Ai, eu tenho pena do coronel, meu pai. Ele vai ficar triste. Ah, vai. Fica tudo longe dele. E a Helena, ninguém sabe onde está. E a Marvina, não desgruda mesmo do emolioncio. E o Henrique, só quer saber de garimpar. E agora, até a fia bastarda, a escrava vai embora. Vai ficar sozinho. Cada vez mais rabugento. E você? E a Antônia safada. Você quebrou os dedos da minha mãe com sarta a sua butina, não foi? Pois agora, eu vou quebrar esse seu retrato. Ah, vou. Ah, vou. Que sempre me atratou. Por causa dela, eu fui em pé para o tronco. Eu tenho marca nas costas por causa disso. Até hoje. E a outra pessoa que eu quero mais, Aura. Essa eu queria mesmo era quebrar os dentes dela. Igual a Antônia fez com a minha mãe. Bom, eu vou embora dessa casa. Porque aqui eu sonhava era ser sinhá. Não escrava. Não, escrava não. Chega de ser escrava. Ou porque longo. Vem minha vida com o André. Ele é o homem que eu mais gostei nessa vida mesmo. Mais em pé do que em olhantes. Ai, 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 minhas fronzinhas. A Isaura não vai embora. Ela vai ficar. Ela vai ficar. Ai, que justo. Pelo amor do que há de mais sagrado, por favor, ajude-me. Ah, então se não é... O moço russo que diz ser noivo da Isaura. O que você quer? Senhor Belchior, eu preciso muito ver e falar com a Isaura. Onde ela está? Eu tenho que aproveitar esta oportunidade agora. Sabe que eu tenho muita raiva de ser, né? Porque eu sei que ela beija. Não beija? Mas os meus dentes podres, ela não quer viajar, não. Senhor Belchior, se o senhor quiser, eu pago até para o médico dentista arrancar esses seus dentes que estão podres. Não, 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 não. Eu prefiro ter dente podre e torto do que não ter dente. Mas, senhor Belchior, o senhor ficaria bem melhor com uma boa dentadura. Não, não, não. Eu sei o que aconteceu com a escrava Josefa quando arrancaram os dentes dela. Olha, chegou aqui na fazenda Banguela. Não, não, não. Ninguém vai tirar meu dente, não. Ninguém vai tirar. Olha, eu lhe dou todas essas patacas aqui, se o senhor me ajudar a ver Isaura. Eu ajudo, eu ajudo. O senhor fica aí. Eu fico com a espera um pouquinho, que eu vou lá falar com a Isaura, para a gente falar tipo... O senhor. Muito obrigado. Tome aqui, senhor Martinho. 500 mil réis para compensar os seus serviços. Se eu tivesse fechado a venda, iria ganhar muito mais dinheiro, senhor Leôncio. É, e o senhor acabou perdendo um grande negócio quando cancelou o leilão. Já estavam oferecendo 50 contos pela escrava. Cá entre nós, que Malvina não nos ouça. Tem coisas na vida que não tem preço. E Isaura é uma delas. Eu concordo, mas caluda, porque sua esposa pode ouvir. Bem, senhor Leôncio, até mais ver. Senhores, adeus. Minha cunhada, adeus. Meu sogro. Até mais ver. Até mais ver. Vamos, então? Vamos. Boas tardes a todos. Seu Leôncio. Eu não me conformo. Depois de todo o trabalho que eu tive, eu sangrei as mãos de tanto lavar cascário naquele garimpo. Veja pelo lado bom, meu irmão. Hoje, vós, você é um homem rico, independente. Não se desespere, meu amigo. Porque muita água há de rolar embaixo dessa ponte. Henrique, meu filho. Teria sido uma desgraça se vós, você tivesse comprado a escrava. Vós, vocês me traíram. Não, Henrique. Fizemos pelo seu bem. Está visto que Isaura não ama. Vós, você estaria condenado à infelicidade ao lado dela se a tivesse comprado nesse leilão. Condenado à infelicidade eu estou por causa de meu pai, minha irmã e de meu cunhado também. De hoje em diante, não precisam nem mais falar comigo. A partir de agora, eu estou de relações totalmente cortadas com minha família. Não, não fala assim. Não fala... É, meu amigo. O que é isso? Muito me magoa ver meu filho falar dessa forma. Está sendo intolerante, meu irmão. Tanto eu quanto nosso pai o amamos e desejamos o seu bem. Eu não quero esse vosso amor, que me condena à desgraça de viver sem Isaura. Eu perdi hoje a mulher da minha vida por vossa causa. Passem bem. Mas... Meu amigo está um pouco nervoso, senhores. Não liga muito para o que ele está falando, não. Chispa daqui! Eu não quero as suas explicações. Eu só o tolero aqui por estar com meu cunhado. Vê se que a educação não é o forte aqui nesta casa. Com licença. Meu afilhadinho Basílio está vendo como a tia moleca está feliz? E sabe por quê? Por causa que eu fiquei sabendo que o André voltou, está vivo e está vindo para o quilombo. A melhor notícia que vocês podiam dar para essa véia. É. Meu filho André já está fazendo farta aqui nesse quilombo. O Benedito aqui do quilombo encontrou ele lá para os lados da cidade. Diz que está todo bem vestido, de sapato, parecendo em ténego rico. Mas isso eu quero ver. É. E a Isara foi pegar pelo Inholonço. O marvado. Essa é uma notícia ruim por demais. Coitada. O que vai sofrer na mão do Inholonço, até no tronco é capaz de botar ela. Isara. 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 Ah, Isara. Por que você está chorando, Isara? Eu tive tanta esperança. De me ver livre do Sr. Inholonço para sempre. Quase que o Sr. Henrique comprou o C, né? Ele não ia conseguir, Sr. Belchior. O Dr. Geraldo estava aí no lugar do Sr. Álvaro para me comprar. No fim das contas, ele ia conseguir. O Sr. Álvaro está aí. O que quer falar com o senhor? O Sr. Álvaro está aqui na fazenda. Pois em ser, queria comprar a escrava para depois dá-la ao Sr. Álvaro como ele pediu. Quem sabe, isso é o que veríamos depois. O Geraldo não minta. Preferiu obedecer a ordem do amigo do que proteger a própria irmã? Branca, minha irmã. Agir movido pelo meu impulso. Se Isara caísse nas mãos de outro senhor apaixonado por ela, pense só que inferno que seria. Hum, aí está. Pensa agora na felicidade de Isara e não na minha. Ah, branquinha, minha irmã. Sinto muito em lhe dizer, mas Vasmicei está fora de seu controle. Ainda não vê que o coração de Álvaro pertence à Isara? Não. Eu não aceito isso. Ele a ama intensamente como jamais amou alguém. Eu conheço muito bem o meu amigo e Álvaro não vai desistir de Isara. E não vai querer saber de mais ninguém. Não, Geraldo. No dia em que o Sr. Álvaro perder as esperanças de libertar a escrava, ele vai perceber que eu sou a melhor escolha. que ele jamais, jamais poderia fazer em toda a sua vida. Me diga, me diga onde ele está, seu mil quilômetro. Tá lá, não tá no jardim, pega aquelas hortêntias que você gosta tanto, tá lá, viu? Ele só riscou muito em vir até aqui. Mas, Tio, Isara, aproveita que o Sr. Leão está lá ocupado com os convidados na sala, e o Sr. Chico, mas o Sr. Raimundo, eles estão de guardar na frente. A gente vai entrar. Henrique percebeu tudo. Ele entendeu que o leilão foi cancelado a meu pedido para evitar que ele comprasse a escrava. É, ele saiu daqui furioso. Eu nunca vi o meu cunhadinho tão fora de si. Tenho muito medo de que ele nunca mais me perdoe. Com o tempo, se Deus quiser, há de perdoar, meu pai. E pensar que nós perdemos de ganhar 50 contos de raiz com a escrava. E podíamos ter ganhado muito mais. É, mas agora, como eu sei que o meu sogro está disposto a me ajudar com o vencimento da hipoteca... Estou bem, mas tranquilo. Sr. Leôncio, farei isso por causa de Malvina. E também porque não quero ver meu filho casado com a escrava. Agora, se o senhor não se comportar convenientemente com minha filha, não terá meu apoio. E eu tive tanta esperança de me ver livre dessa escrava hoje mesmo. Mas tive que me render. É melhor que Henrique sofra de uma só vez tudo o que precisar... do que se tornar um homem miserável para o resto dos seus dias. E meu marido ainda me prometeu fazer a vontade dos meus sogros. Vai dar-lhe um marido e a carta de liberdade. Ah, e o meu genro já... Já encontrou esse marido? Sabe quem será? Para Isaura, maridos não lhe faltam. Bem, não sendo meu filho, pode ser qualquer um. E por que não, Sr. Álvaro? Malvina, eu não vou premiar aquele extravagante abolicionista refinado acéfalo... que tentou me roubar a escrava usando os mais sutis e ardilosos artifícios. Isaura fugiu seduzida por ele. Não, Malvina. Ele ainda teve a pitulância de vir aqui e me afrontar... depois de ter me agredido lá em São Paulo. Eu não vou entregar a Isaura a ele. Ele é a Isaura. Algum castigo tem que sofrer. Mas então, com quem está pensando em casá-la? Olha, para encontrar um marido para Isaura, eu não precisei sair desta casa. Algum escravo? Isso não, Leôncio. Um escravo não seria uma má ideia. Claro. Desde que forrasse também o marido, seria lé com lé, cré com cré. E por que não um escravo? Mas não. Eu tenho uma peça melhor para Isaura. Mas quem, Leôncio? O Belchior, Malvina. O Belchior. Por essa eu não esperava. Está caçoando. Fale sério. Com quem está pensando em casar Isaura? Malvina. Com o Belchior. Estou falando sério. Mas, acaso, pensa que Isaura vai querer se casar com aquele monstrego? Se eu não quiser, é pior para ela. Não lhe dou a liberdade. E vai passar o resto da vida enclausurada a ferros. Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de negro é difícil, é difícil como o quê? Vida de negro é difícil.